Agradeço, agradeço a vida que existe em mim, agradeço a vida que existe em você, agradeço a vida que existe nos animais, agradeço a vida que existe na natureza. Vivemos, respiramos, existimos. Gratidão, gratidão porque é obra de Deus e somos abençoados a cada segundo, a cada instante, com a vida que pulsa em nosso coração, com o ar que respiramos. Gratidão, agradeço por mim, agradeço por você, agradeço em nome de Deus. Gratidão, 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 gratidão.